Tão diferente nosso mundo está Sem a magia do nosso amor Lágrimas no meu rosto irão cair Enquanto eu sempre penso em você Oh boy, vamos correr Juntos para admirar o amanhecer Na terra onde os sonhos proibidos Podem enfim se realizar Quero te ver, te encontrar Encontro o segredo pela manhã No alto dessa colina Onde tem que nos pássaros Estão a dormir Quando sua mão eu segurar Algum dia na época da manhã O caminho a durar O selo quebrará E o nosso amor Onde tem que nos pássaros De novo Dia após dia esperei você chegar Mas você não chegava Eu não sabia onde você estava Eu não ia suportar mais isso Diz a mim mesma Tenho que parar de esperar Estava convencida de que você havia me esquecido Achei que havia sumido pra sempre Mas aí eu entendi Que você nunca me abandonaria E eu decidi Que eu esperaria você Mesmo que demorasse a vida inteira pra te ver de novo Agora você está aqui Estou tão feliz em ter você de volta É uma sensação maravilhosa Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz como estou agora Nunca mais me abandone assim Sonic o oriço Não se preocupe, Amy Não sumirei mais Não se preocupe, Amy